Fala aí, pessoal, beleza? A gente com mais um vídeo, galera. Você fez aqui também um Point Blank, cara. Mais um vídeo de Point Blank. Já começamos tomando na teta aí, clã. E vamo que vamo, que o bagulho é daí do mesmo, cara. Eu estou muito bem o Zóio, clã. Eu estou muito bem o Zóio. E vamo que vamo, clã. Estamos aqui no modo Sniper. Vamos tentar fazer lá aquela série que eu comecei. E se não for 50 kills, eu quito, mano. E eu já estou começando muito mal, mano. Já estamos começando muito mal aí. Mata um cara, velho. O cara é novo, mano. O cara é novo. Nossa, mano. Bruninha. Bruninha, você é ninja. E eu sou muito vezgo. Eu não consigo acertar um tiro. E lá vamos nós, clã. A Bruninha está aqui de novo. Olha a Bruninha aqui, mano. Meu Deus, Bruninha. Como assim, velho? Como assim, clã? Que vezgo, mano. Eu sou vezgo mesmo, cara. Sou eu mesmo, né, mano? Sou eu mesmo que você está falando de mim. E vamo que vamo. Estou tão aquecendo primeiro, você está ligado? E a gente sempre começa morrendo. Porque é uma tradição, galera. É uma tradição aí do Minha, cara. Eu sempre começo negativo. E depois a gente vai melhorando o nosso frag. E já vamo que vamo aqui. Tamo 1 barra 3. Como eu estava falando, clã. Vamo tentar começar aquela nossa série aí de... Se não for 50 kill, eu quito, mano. Se eu não fizer 50 kill, eu quito da sala. E vamo que vamo. Tamo 1 barra 4, clã. Mas é assim mesmo. O cara é assim mesmo. A gente não começa bem todo dia. A gente tem que... Vai matando aos poucos, assim, ó. Pegando um aqui, pegando outro ali. Já vamo pegando aqui na smoke. Também, ó. Mentira, não tem ninguém. Já vamo voltando o frag pra base. Já tamo primeiro. Já matamos 3. Tamo em primeiro, cara. Já vi que o meu time é bom mesmo, clã. Matamos a Bruninha aqui. Já tem mais um Brody ali que morreu. Meu Deus, cara. Eu tô muito vesgo, mano. Pera aí. Vamo aqui... Tá a mira aqui. Vamo falar com o Brody, mano. É o seguinte, velho. Você fica marcando essa escada aí, moleque. E lá vamos nós. Pegamos mais um aqui. Escocamos a cabeça daquele cara. Respeitar a polícia. Morreu mais um aqui. Faliceu. Vamo lá, clã. Tão um 5. De frag. Já tem mais um Brody ali que já morreu. Mais um aqui que já morreu também. Vamo lá. Tamo 7-4 agora. Mas... Ah, mano. Parei, mano. Mais um aqui que já morreu também, clã. Já vamo pegar um cara que vem aqui, ó. Cadê? Não tem ninguém... Como assim, cara? Vamo pegar esse Brody aqui. Opa, goi. Ah, deu ruim. Azedou. Azedou, clã. Vamo que vamo. Tamo 8-5 já, mano. Tamo morrendo pra caramba. Primeira partida do dia. Eu juro pra vocês. Meu Deus, cara. Para, Joshua. Para, Joshua. Não faz assim, Joshua. Cara, meu Deus, cara. Eu tô muito beijo, mano. Vamo arragar a cabeça dos caras, clã. O que agora é a cabeça, hein? Pera aí. Vamo mais um aqui. Vamo lá. Vamo, vamo lá, cara. Vamo calmar aqui. Vamo aquecer o dedo primeiro. Arrancando umas cabecinhas aqui. Sempre bom, né? Sempre bom você arrancar umas cabecinhas. Tamo com 12-5, já, clã. Vamo lá, focando no game aqui novamente. Negócio de dar um Brody por acaso. A gente vai invadir mesmo, mano. Vamo invadir mesmo. Agora é a hora da invasão. Invasão é agora. Tô pegando mais... Ai, caralho. Ah, meu Deus. Eu vou pôr esse shot. Vamo invadir a base do cara mesmo. Mas é louco mesmo. Vamo matar a Abande. Vamo matar a Bruninha, cara. Bruninha, adiou você de novo, Bruninha. Bruninha, sofistinha, não faz isso. Vamo que vamo, clã. Caralho, vamo ver se meu time tá mal, cara. Ah, velho. Minha parou, não. Não é um afirmativo. Afirmativo. Tamo com 14-7. Não vamo deixar os caras estragar nosso preg. Isso tá tão bonito o nosso preg. Pera aí. Vamo lá. Vamo encarregar aqui. 14-5 pra nós. Vamo pegar mais a Bruninha. Era Bruninha? Não sei se era Bruninha, cara. Vamo dar uma paradinha aqui. Eramas. Já vamo pular aqui no Macaco Blaze. Vamo ver se tem mais alguém aqui. Não tem mais um cara aqui. Ele correu, mano. Ele correu. Ficou nervoso. Vamo pegar mais um aqui. Opa, tem mais um ali. Vamo pegar a C7 primeiro. Pegamos aquele dali. Calma. Vamo voltar aqui. Vamo voltar. Azedou, azedou. Deixa o brother cuidando aí. Cuida aí, brother. Valeu em cima. Cuida aí, brother. Eu falei, mano. Aí, errei. Erei de novo. Caralho, moleque. Meu Deus, o tio não pegou no cara, mano. Azedou. Vamos invadir, mano. Vamos invadir. Mata esses caras, moleque. Já vou assim, ó. Já vou virando e atirando assim, moleque. O bagulho é doido mesmo, clã. Vamo lá. O moleque tem mais um aqui. Morreu aqui o brother aqui. Vamo correr pra cá. Vamo correr pra cá. Corremos pra cá, moleque. Corremos pro lugar da... Mais um aqui. Ó. Calmou, calmou. Azedou mais um aqui. Opa. O moleque tá encurralado, hein, clã. O moleque tá encurralado, hein, clã. Já temos... Nossa, tá um... Muita morte ali, cara. Muita morte ali. Já tem um brother que eu errei aqui. Puta merda, Joshua. Joshua, como você é esse tiro, cara? Eu não sei, clã. É um tiro que eu, às vezes, eu não sei explicar como que a gente erra. Estamos 20 barra 8, clã. O foco não é as mortes, galera. O foco é os kills, moleque. A gente tem que fazer 50 kills, moleque. Salve, Joshua. É nóis, Forever Stone. Tamo junto, moleque. É nóis aí na baladinha aí. Na baladinha aí, moleque. Já vamo por aqui, ó. O brother já pulou ali do lado, mano. Nossa Senhora, para, moleque. Deu realmente. A gente dá um jump shot nesse moleque aqui pra respeitar a polícia. Querei tudo. Me ajuda o time. Boa, moleque. É nóis. Tamo junto. Vamo que vamo. Joshua me travou. Travei nada você não, mano. É ruim mesmo. Vamo ver se tem mais alguém aqui. Epa, brother. Bruninha. Ih, Bruninha faleceu. Tamo na dentro da... Galera, na Bruninha, cara. Você mira na dentro da Bruninha, que é GG, clara. Vamo aqui. Vamo por aqui, ó. Os caras tão morrendo aqui já. A gente tá ralfado. Vamo mirar por aqui. Vamo ver o... Vamo deixar o brother morrer aqui. Vamo ver o movimento por ali, ó. Já morreu aqui. A gente agora vai. Os caras vão achar que a barra tá limpa. Meu Deus, cara. Meu Deus, pegou na... Pegou no pauzinho ali, mano. Onde é que tem? Onde é que tem? Onde é que tem? Onde é que tem? Vamo lá. Não tem aqui, não. Vamo passar por aqui já, ó. Vamo atacar aquela smoke que vem aqui já. Já. Vamo invadir, moleque. Agora é hora da invasão, clã. É hora da invasão. Eita, porra. Falei menos, cara. Pra L11. Vamo que vamo. Tamo 24 barra 9, clã. Faltam só mais 26 kills pra gente fazer a nossa meta de frags aí. 50 kills. Vamo que vamo. Meu Deus, cara. Para, mano. Dá um tiro na sandália da mina aqui, velho. Vamo... A gente já vira atirando aqui mesmo, ó. Meu Deus, pegamos um aqui já. Onde é que tem? Onde é que tem? A gente vai ter que invadir, mano. A gente... Ah, velho. Mano, para, velho. Tô piscando ali, mano. Vamo lá, clã. 25 barra 10. Ó, o cara tá ali, ó. Errou. Vamo lá, time. Agora os caras tão matando, né, velho. Opa. Já vamo por aqui. Vamo deixar o brother aí na frente aí, que ele vai fazer isso aí primeiro. Boa, moleque. Eita, o cara tava mirando em mim, velho. Salgou. Pegando um... Ah, velho. Ah, mano. A TK não dá, né, mano? TK de Shade Tech é sacanagem, velho. Vamo pedir um piercing shot aqui. Já vamo recarregar aqui. Calmou. Pegamos mais um aqui. Mais um aqui. Ai! Cara, você deu sorte, mano. Deu sorte que eu ia matar você, mano. Tava ali na sequência de piercing shot bolado. Deixa meus bro... Ah, meu Deus, cara. Ai, vamo pra baixo. Opa, calma. Vem, vem, vem. Pula. Pula, garoto. Mais um nome. Faleceu. Mais um aqui. Calma aí, brother. Oh, oh. TK. Posso? Não, posso não. Vamo matar você na faca, não, moleque. Joga. Não matei ninguém na faca hoje, então eu não vou matar ninguém na faca, não. Vai ser um vídeo sem faca. Vamo que vamo. Tamo 30, clã. Falta só 20 kill aí, pra que a gente consegue fazer esses 20 killzinhos aí. Pegamos mais um aqui. Mais um. Ai! 31 kill, clã. Vamo lá. 19 kill falta pra gente aí. Vamo tentar agilizar aí pra gente fazer esse skill marotamente. Vamo que vamo. Tamo 31, 12 aí. Morremos pra caramba, mas o foco é os kill, clã. Cara, já deixa aquele seu like no vídeo, cara. Que forte... Ai, tá piscando. Que fortalece pra caramba aquele seu like no vídeo, cara. Ajuda muito. E motiva sempre a trazer novos vídeos pra vocês. Ajuda pra cá, caralho. O cara tá miradão aqui, mano. Vamo que vamo. 32 kill. Mano, meu flag tá bom, velho. Eu não quero quitar, velho. Tenho que fazer 50 kill, velho. Senão eu vou quitar da sala, mano. O cara para. Eu não acredito, mano. Eu não acredito, velho. Ah, para, mano. Para, 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 velho. Como que der, velho. Tem um cara lá no sapato, mano. Tem uma mina ali. Meu Deus do céu. Meu Deus, cara. Não mata mais ninguém, velho. Como assim, mano? Não vai matar ninguém. Ah, os caras tão piscando. Chegando aqui. Dei uma facada. Ai, caralho. Vamo lá, clã. Vamo lá. Senão não vai dar, não, clã. Senão não vai dar, não, moleque. A gente tem que matar. A gente tem que matar. Eu vou ter que avançar, cara. Eu vou ter que puxar. Senão não vai dar, não, mano. Não aguenta aqui, velho. Vou ter que ir, mano. Vou ter que ir, velho. Vou ter que ir, clã. Vou ter que ir, clã. Ai, meu Deus. Estou errando muito tiro. Não posso errar muito tiro. Ah, mano. Vamo, clã. Vamos, clã. Não posso errar, cara. Estou errando por quê, mano? Não sei, mano. Não mata, não, cara. Deixa eu matar uma, galerinha. Deixa eu matar uma, galerinha. Vamo lá, galerinha. Não, 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 cara. Eu tenho que matar, cara. Vamos lá, vamos lá. Tá trolando, mano. Tá trolando, mano. Dois aqui já. Dois kills aqui mesmo. Deu. Peguei um. Peguei dois. Vamo lá, vamo lá. Tem que matar, mano. Tem que matar mais rápido agora. Tem que matar mais rápido agora. Tem um aqui, ó. É um virado no kick shot bolado, ó. Tem ninguém aqui, clã. Vamos, vamos tirar na smoke mesmo. Cacamos na smoke. Tá piscando. Corre daí, Josh, ó. Vamo lá, vamo lá. Tem um plan de conferência. Tem um monte de alívio, ó. Tô ligado que tem um monte aqui. Meu time correu daqui. Estou morrendo por quê, mano? Vou ter que matar os caras aqui mesmo pra vocês, né? Peguei um aqui. Mais outro aqui. Mais um killzinho. O cara errou a porta. Vamo lá, vamo lá. Falta mais bloquinho os kills, clã. Vai dar, clã. Ah, esse 10% agora seria bom. Muito bom. Mais um aqui. Vamo lá, vamo lá. Foco, foco, foco. Mais 10 killzinho, clã. Mais 10 killzinho dentro do nosso, clã. 10 killzinho dentro do nosso, clã. 9. Ai, caralho. Defol, mano. Mais 9, 9, 9. Vamo, vamo, vamo. Vai dar. 20. Falta 20 kills. Eu tenho que matar 9, mano. Nossa, é um desafio bem grande, hein, mano. É um desafio. Falta 20 kills. Meu Deus. Matar 9. Ai, cara. Vamo pisca, mano. Tu tá piscando um pouquinho. Vamo lá, vamo, 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 vamo. Volta 15 kills, mano. Não, cara. Eu tenho que matar 9. Ai. Corre. Meu Deus. Errei, mano. Outro chat de lado. Outro chat de lado. Não vai dar não, hein, clã. Vamos 41, clã. Não quero que tá, clã. Pegamos um aqui, clã. Eu não quero que tá, clã. Ah, meu Deus, cara. Ai, cara. Vamo lá, dois. Faltam mais 5. Mais 4, mais 4. Não vai dar não. Não vai dar não. Só se eu matar. Só se eu matar rapidão. Ai, caralho. Ai, caralho. Vai, 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 vai. Ai. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar, caralho. Desafio. Vai dar, porra. Vai dar. Mais um, mais um, mais um, mais dois. Mais três, mais três, mais três. Ui, ptquei. Tiquei. Vai dar sim. Porra, 48. Mano, putz, merda, clã. Vou quitar a sala. Não deu pra quitar, mano. Ah, velho. Mano, eu achei, galera. Eu não quitei da sala. Porque, infelizmente, eu achei que iria dar, velho. Esse host final aí. Eu achei que a gente ia fazer uns kills e um maroto. Mas não deu. Mas a gente conseguiu 48 kills. Cara, quase que conseguimos por dois kills. Acho que eu ia conseguir. Um salve aí pro carinha, brod aí, mano. JCQNN. C-K-K-K-N-N. Espero que eu tenha curtido o vídeo. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele seu like. Fortalece pra caramba aquele seu like. Tamo junto, clã. Comenta aí. Comenta aí alguma coisa aí que você queira no canal. Que você curte no canal. Eu vou tentar estar voltando com o desafio aceito aí pro canal. Então é isso. Valeu. Fala um abraço. Até o próximo vídeo. E fui, clã. Tamo junto. É nóis, caralho. Tchau.